E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque galera, o negócio é o seguinte, mano. Hoje eu vou decidir uma coisa aqui, que desde quando eu comprei o meu carro novo, que é a Porsche Panamera, em mudar a cor dela, mano. Isso mesmo, galera! Esse carro aqui é o carro que eu tô atualmente, e olha como o pai é o toque, ó, a fina que eu tirei do armário aqui, rapaziada. Cê é louco, não passa nem o Wi-Fi, mano. Não passa nem o Wi-Fi. Eu sei que assim, a minha Porsche, mano, ela é uma cor preta, em cinza escura. Eu não sei definir a cor dela certinho assim pra vocês, sabe? Eu sei que, mano, eu tenho jogado muito videogame, e eu consegui comprar uma Porsche Panamera no Playstation, mano. E lá eu consigo ter uma base de todas as cores possíveis que dá pra colocar na Panamera. Isso é muito legal, porque antes, quando eu fazia uma votação aqui com vocês, a respeito de mudar a cor de um carro ou de uma moto, eu pedia pro pessoal que faz as capas do vídeo aqui, pegar e mudar a cor. E dessa vez eu consigo mudar pelo videogame, consigo ver já na hora, sem ficar aquele negócio errado. Sem ficar aquele negócio assim, que não vai ficar real, sabe? Hoje em dia, vocês sabem desses videogames, mano, o negócio é mais realista do que a própria câmera aqui, do meu celular. Eu sei que o meu carro, nesse momento ele tá aqui carregando, rapaziada, porque ele é híbrido, né? Ele é um carro tanto a gasolina quanto elétrico. E ó, eu vou tirar aqui da tomada. Ele não carregou 100%, porque eu acabei de colocar, né? Eu vou guardar ele aqui. Pra quem não sabe, isso aqui é um disjuntor, tá? Isso aqui é tipo, em caso de um curto-circuito, coisa e tal. Isso daqui evita aí que possa pegar fogo ou coisa do tipo, mano. Ó, vamos fechar aqui. Ó, fecha! Aí, fechamos. E o negócio é o seguinte, vamos dar uma ligadinha aqui, né? Porque eu vou dar uma saída com ela agora, com a Panameira, e a gente vai decidir qual que vai ser a cor no Playstation, mano. Isso mesmo, no Playstation, rapaziada. Tipo, ué, onde que tá a chave? Deu ali que a chave não tá aqui. A chave tá em algum lugar. Ai, meu Deus, peraí. Peguei aqui a chave. Ó a chave dela. Mano, a chave dela é muito bonita, né, rapaziada? Cê é louco. Vamos travar o negócio. Mano, eu acho bonito o farol dela, o traseiro, mano. E a do jogo é igualzinha, rapaziada. Vai dar pra comparar igualzinho, mano. Olha o filetão. Ah, parece um ciclope, né? Cê tá doido, meu amigo. Cê tá doido. Vamos dar uma ligada aqui agora. Agora vai. Ó, quando ela tá no elétrico, ela já ligou, tá ligado? Ela já ligou aqui, rapaziada. Cês acreditam nisso? Nem parece, né, mano? Nem parece que ela já ligou. Mas, na hora que a gente coloca no modo esporte, a coisa muda. Aí, ó. Coloquei no modo esporte. Meu Deus, o relógio tá falando sozinho comigo. Olha aí. Modão esporte, né? Colocar aqui, ó. Na ré. Tá na cara do portão. Vamos baixar o portão. Vamos sair aqui de casa. Só vou dar uma voltinha, né? Pra dar aquela aquecida no motor. Pra dar aquela curtidinha com o carro. E aí, a gente vai fazer alguns testes de pintura. A gente vai ver algumas cores que fica legal colocar na Panameira. Algumas cores, assim, que, tipo, de repente, combinaria com o meu estilo e que combinaria com o carro. E também, com a opinião de vocês, né? Porque a opinião de vocês é muito importante. Então, vamos sair daqui. Vamos dar esse rolezinho. Pra daí, a gente começar a decidir aí, essa mudança de cor que eu vou fazer no meu carro. Mano, que da hora, hein, velho? Esse carro aqui com outra cor vai ficar de outro mundo, viu, rapaziada? Vai ficar de outro planeta, ó. Ó o João. 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 Nossa Senhora. Negócio ronca bonito, parceiro. Ronca bonito, mano. Tá maluco. Ó, rapaziada. Pra passar no quebrar a mola, mano. Ela é alta, hein, mano. Eu tenho que até apertar esse botãozinho aqui. Que ele, tipo, ergue a suspensão, tá ligado? E, mano, esse carro aqui, velho. Tipo, ele é envelopado de uma cor chamativa. Vai ficar muito louco, hein. Aí. Mano, o bichão corre, velho. O bicho é forte, mano. Você é louco. O motorzão 2.9. Isso aqui dá parte do motor a combustão, né. No caso aqui, ele usa a gasolina e o elétrico pra andar aqui. O que dá 462 cavalos, mano. É cavalo, hein, rapaziada. É, tipo, é pouca coisa a menos aí do que dava o R8. O R8 tinha 550. Aqui dá 460. É mais pesado, né, e tal. Mas, mano, anda bem parecido, viu. O R8 não era turbo. E temos esse, porém. A questão do turbo aí dá uma diferença no torque. Tipo, acho que aqui acaba puxando mais. Acho que acaba puxando... Não mais, né. O R8, ele tinha mais arrancada. Com certeza, o 0 a 100 do R8 é mais rápido do que da Porsche. Só que, tipo, esse peso e essa missão de cavalo parece que eu tô com um carro, assim, da mesma potência, digamos. É isso que eu tô tentando dizer. Não dá umas aceleradinhas. Não é disso de acordo, mano. No Joaquim, mano, a minha tá vivendo, tio. Olha isso, mano. Você é louco. É braba demais, parceiro. É braba demais o negócio, mano. Não sei se sai no áudio o barulho do turbo dando uma espirrada. E, mano, eu fico fascinado com esse barulho. Eu acho muito bonito. Acho muito bonito o barulho do turbo dela. O barulho dela do turbo, mano. Uma espirradinha monstra. E se remapear, fazer algumas coisas, fica até parecendo com aquela da 911. Tipo um assovio, sabe? Ó. Nossa. Vou virar numa rua aqui. Pra mostrar o carro do lado de fora. E aí a gente já pinga lá no Need for Speed. A gente já pinga lá no Need for Speed. E vocês vão ver as cores aí que eu tô pensando em possivelmente colocar na Panameira, mano. Vocês vão ver as cores aí que eu possivelmente tô pensando em colocar. Ó. Vamos virar nessa aqui. Ai, meu Deus. Caiu a garrafa ali. Vou longe. Vamos virar aqui, ó. Aí, ó. Moleque. Tá pega. Nossa Senhora. Você tá doido, mano. Ó. Tirar uma cinta aqui. Colocar no pé, por freio de mão. Né? Aí. Pretona. Interior caramelo. Vocês tão vendo. Né? E a ideia, mano, é colocar uma cor em que ela não fique. Tipo, também uma banheirona, né, rapaziada? Porque tem carro, assim, que... Que eu vejo que acabam mudando a cor. E por ser muito grande, acaba não ficando... Bom. Acaba não ornando. Né? Olha aí. Bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá pra casa? Lá em casa, eu vou mostrar pra vocês... A Panameira que eu tenho. É igualzinha a minha. É o mesmo modelo. E eu já até tô usando em outra cor lá. E uma das cores que eu fiz na votação de quando eu comprei ela. Só que agora a gente pode mostrar diversas outras cores pra vocês. Isso é bem legal, mano. Essa do videogame aí, mano. Isso é louco. Eu tô fascinado, rapaziada. Bom. Vamos lá pra casa. E vocês vão me falar aí qual cor que vocês acham que fica legal aqui na minha Porsche. Mano. Tem diversas cores. Tem metálico. Tem cor com carbono. Tem cor brilhante normal. Tem cor fosca. Tem, tipo, a cor que quiser. Tenho certeza que através do Play 5 eu vou conseguir decidir uma cor bacana pra ela. Então, bora lá. Bora lá. Vamos se teletransportar agora em 3, 2, 1. Bora. Teletransportado, rapaziada. O videogame tá aqui no projetor. Mano, esse kitzinho ficou da hora, hein. E vamos mostrar aqui pra vocês as cores que dá pra ser aí, ó. Da Porsche, ó. Opa, cliquei errado aqui. Deixa eu virar o carro. Tá com um neon ali, mano. Vou botar um neon desse na Panamera, hein. O que vocês acham, mano? Olha que doido, mano. Essa cor também não é feita. Não, hein, mano. Tipo um prata, né. Ó. Vamos deixar nesse ângulo aqui, ó. Aí, ó. Temos aqui também, ó. A cor amarela. Mano, uma das cores preferidas minhas é esse verde, rapaziada. Eu não sei, mano. O que vocês acham, ó. Desse verde. Também pensei assim, ó. No azul mais escuro, né. Ó. Mais escuro ainda. Mais escuro ainda. Já tá... Aqui já tá puxando pro roxo. Já tá bem roxo. Meio rosa. E a laranja? Vermelho? Não sei, rapaziada. Mano, a cor que eu gostei muito foi o verde, velho. Tem bastante gente que mandou eu colocar um azul, tá ligado? Tipo um azul bebê, mano. Ó, o azul bebê. Qual que seria o azul bebê aqui, mano? Tipo o azul da Miami Blue, né, rapaziada? Muitos aí. Ó. Esse azul fica chave também, mano. Será, rapaziada? Ó, mas... Mano, verde... Fica tapa na cara, hein, rapaziada. Verde, hein, mano. Ó. Nessa linha de brilho aqui, né? Tipo, sem ser muito escuro. E também sem ser muito claro. Ó. Não tão meio amarelado. Ó, tô amarelo. Tô amarelo é legal, né? Mas eu acho que fica muito chamativo esse amarelo. Ó, a placa tá 021. Não, esse amarelo não, hein, rapaziada? Laranja. Né? Laranja aí dá pra ficar mais forte. Ó, mais escuro. Cinza ali. Vermelhão. Ai, 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 mano. Cruel dúvida, viu? A princípio, ó. A cor que eu mais gostei foi esse verde, mano. O que vocês acham desse verde? Vocês acham uma cor muito chamativa? Muito chamativa esse verde? Será que fica banheiro assim, mano? As rodou na Black Piano? Não sei, hein, mano? O que vocês acham, mano? Ó, dá pra mudar o acabamento ali, ó. Cliquei pra mudar o acabamento. Tá no brilhante, né? Ó, colocar a cor metálica, ó. Ó. Carbono. Fosco. Carbono. Ó. Pele de camaleão. Aqui, ó. Carbono. Carbono. Ó no carbono. Vou colocar aqui no carbono. Aí a gente dá um L1 ali. E vamos virar a câmera. Olha aí. Um detalhezinho bem pequeno, mano. Bem pequeno aí, ó. O verde no carbono fica uma cor bem... Por mais claro que eu coloque ali, o carbono é com a cor escura, né? Ó. Por mais escuro. Carbono, ele não tem como não ficar... Tipo, não escuro, sabe? Camaleão assim, rapaziada? Eu acho que... Não, mano. Acho que não fica bom, não, mano. Caramba. Dá uma cruel dúvida, hein? Eu acho que é melhor que ficou, mano. Tipo, na minha sincera opinião, foi a cor brilhante, né? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Brilhante. Meu sonho é comprar um projetor pra fazer isso. Ó, o brilhante. A cor, ó. Verdona, mano. Verdona. Verdona fica... Fica bala, hein, parça. Ó o verdão, rapaziada. O que vocês acham desse verdão? Deixa aí nos comentários pra mim, mano. Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo aí o comentário de vocês, beleza? O que vocês acham aí da Porsche nessa cor? Ou uma outra cor? Deixa aí nos comentários pra mim. Começou a chover aqui, mano. Tá um dilúvio, velho. Olha isso aqui, mano. Cê tá doido, cê tá doido. E agora eu vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E vou continuar sondando ali pra ver se eu encontro outras cores, de repente alguma aí que encaixa melhor. E eu quero que vocês comentem qual que foi a que vocês mais gostaram. Deixa aí pra mim nos comentários, vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o like que ajuda a gente bastante. E é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis.